É Deus, só Deus Ninguém vai tirar de você o que Deus te prometeu É teu, é teu, é teu, é teu, só Deus Ninguém vai tirar de você, pois quem te prometeu Não foi o homem, foi Deus Eu posso estar chorando hoje, mas amanhã irei sorrir Eu posso estar sofrendo agora, mas amanhã serei feliz Um sofrimento grande passei, só Deus sabe o que chorei Mesmo assim não desisti, em Deus acreditei A minha fé eu não perdi, e assim determinei Amanhã será um novo dia, e virá com Ele minha alegria Eu acreditei assim, comigo assim aconteceu Recomeçar, não quer percar de tempo Vale a pena confiar em Deus Viver é mais que um privilégio Quero dizer, você tem tudo pra vencer Você não pode desistir tão fácil Então, não deixe o sofrimento te vencer Levanta, mais um dia amanheceu Recomece, mais um dia Deus te deu Levanta, mais um dia amanheceu Recomece, mais um dia Deus te deu Enquanto a vida há esperança Mais um dia Deus te deu Use a sua fé e não desista Conquista o que Deus te prometeu É teu, 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 é só teu Ninguém vai tirar de você Depois quem te prometeu Não foi o homem, foi Deus Ele vai tirar de você E assim, comigo assim, comigo assim Obrigado.